O Peso do Absoluto E o próximo campeonato já está programado? Estamos treinando firme no próximo campeonato Em abril tem mais competições lá em Floripa E vamos cair para dentro em todas as competições Uma mensagem para a galera da Citatame? Pô galera, valeu por tudo aí O Citatame que é parceira nossa Está sempre botando nossos vídeos Divulgando o nosso esporte Só tenho a agradecer E valeu por todo mundo aí Obrigada